Fala galera, quem fala aqui sou eu, Lois Games, fazendo mais um vídeo para vocês. Hoje galera, vou trazer um vídeo de um jogo de carro. Hi, Jim, ah, eu não sei falar o nome dele não, tô nem aí, mas é esse jogo aqui de carro que eu acabei de apertar. Muito doido, foda pacas, muito doido. Vou mostrar a vocês como ele é muito, muito, muito doido. Vocês podem baixar também pela Play Store, que nem um Perfect Click. Aí vocês veem como meu barco. Uhul! Sim galera! Ai meu Deus, ai meu Deus! Uhul! Galera, onde eu estou apertando aqui é o nitro. E isso que eu estou pegando, esses raiozinhos, são os nitros, hein? Essas cruzinhas, eu não sei o que que é. Esse carro aqui que eu tenho, ah, é. É porque é o último carro, é o mais veloz. E é o mais caro, eu preferi comprar ele agora. E esse jogo aqui é controlado pelo, pelo manuseio do celular, só você ficar, é, virando ele para um lado e para o outro. O carro aqui é o mais veloz. O carro aqui é acerrele, 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 acerrela, acerrele, acerrele, acerrelelado. Vocês entenderam? É, já pelo jogo, sozinho. Esse outro aqui, esse outro putão aqui é de frear. Como vocês podem ver Eu sou muito fera, né, gente Sou muito fera O cara só vai lá e explode Viram, galera Fazer galera Viram fazer Outra corrida Porque dois minutos não dá, né Aqui já é mais difícil, gente Que eu não sou tão fera Ai, queria pegar nitro Mas ele vem sozinho Então, a gente vai fazer A gente vai destinar 10 bilhões de reais Eu estou com uma distância Boa, hein, gente Porque ele é uma passagem É um atalho Uou Essa corrida já é minha Como vocês podem ver Ninguém me bate porque eu sou muito bom Então foi isso aí, galera Se vocês gostaram, deixe o like Compartilhe Se inscreve no canal E fui!